Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo mostrando duas slimezinhas que estragaram Gente, elas não estão confundidas, elas só estragaram Eu tenho essa aqui Essa dentro desse potinho E essa daqui Gente, eu gravei um vídeo fazendo esse slime linda Então eu vou mostrar para vocês, vou começar com essa Gente, essa daqui eu estou curiosa, por quê? Ela está dura, quando eu fui ver ela estava dura E embaixo parece que está mole, não parece que está dura Então a gente vai descobrir agora Eu vou tentar tirar aqui Então aí a gente vai descobrir como elas vão ficar, vamos lá Eu vou tentar tirar mostrando para vocês Ai, eu esqueci de ser curiosa Gente Criou uma crosta, olha Aqui ela está totalmente dura, olha isso E aqui ela está slime normal, olha Só ficou um pouquinho dura Mas gente, nossa Simplesmente criou uma crosta, olha isso Porque aqui, gente, está ótima Então eu vou tentar tirar essa crosta aqui Até o azul mudou, gente, olha Eu pensei que ela iria até morre, mas A slime está ótima, gente, olha Ui, tirei essa crosta aqui, gente Que está dura demais aqui, olha Ai, consegui Olha aí, gente, a crosta está horrível Vou deixar aqui E aí, agora eu tenho a slime normal, pessoal Ó, está super boa, gente Agora vamos ver a próxima A próxima eu já vi Agora eu vou mostrar para vocês como ela está Essa slime linda aqui, gente, olha como ela está Ela está mole É que aí não dá para ver Mas se você tocar, gente, dá para ver Que ela gruda no seu dedo, ó Está vendo? Essa slime, gente, está horrível, gente Olha isso Ela era muito linda Eu... Eu... Eu acho que dava para consertar Só que essa slime foi feita com slime comprado Então eu não sei se vai dar certo Se eu colocar ativador, né, pessoal Olha Que pena que estragou, pessoal Ela é tão boa, tão bonitinha E estragou agora Olha aí, gente Está grudando Está vendo o meu dedo ali? Ela tinha glitter também, pessoal E essa daqui estragou também E essa daqui, ela só criou a crosta Só que o resto deve estar ótimo, pessoal Dá para brincar ainda com ela Então, pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E não se esqueça de se inscrever no canal Um beijinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau